Gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô Tenho anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou